Tem muito adestrador que faz um cursinho e sai atendendo. E, cara, é uma das coisas que eu falo pra galera, né? Às vezes a gente fica preso. Não, que eu tenho que fazer 800 mil cursos. Cara, tem mercado pra todo mundo. E não precisa do cara ter um espaço pra ele atender. Não, a gente não vai atender na casa da pessoa. Presencial, na casa da pessoa. Eu vou no parque todo dia, que é onde eu encontrava o Rafa direto ali. Todo dia tem adestrador lá, todo dia tem gente caminhando também. E, ó, vou te dar uma outra dica, né? Um real pro pastor. Vou dar uma outra dica que a galera pode fazer ali. Você faz um cursinho básico de passeador. Pelo menos um cursinho básico, que vai sair mais em conta que os mil. Uma camisetinha também, né? Camisetinha básica. Passeador. Basiquinha. Começa passeando com o cachorro. Faz caixa e vai captando o cliente ali, cara. Faz um... Pega ali uma quantidade. Vai no parque mais próximo da sua casa. Exato. Comecei assim, velho. Tô passando do jeito que eu comecei. Vai fazendo, tá? Vai pegando e vai investindo nos cursos. Vai pegando as buchinhas e vai falando Hum, preciso fazer um curso de reatividade agora. Aí você vai, tem um curso de reatividade. Entrou um caso aqui, eu acho que é ansiedade e separação. Assisti uma live do Rafa lá falando de ansiedade e separação. Preciso fazer uma ansiedade e separação. Vai fazer um curso de ansiedade e separação. Um negócio de faro. Vou fazer um curso de faro. Vai crescendo devagarinho, velho. Vai crescendo devagarinho. Vai crescendo devagarinho. Vai crescendo devagarinho.